Acionando o Leonardo Gonçalves ao vivo agora no Balanço Geral, a polícia descobriu uma grande quantidade de cocaína escondida num lugar até curioso, inusitado. Conta pra gente, Léo. Oi, Olóres. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço. Pois é, a polícia militar, através dos homens da Companhia de Policiamento Especializado de Anápolis, eles descobriram, então, fizeram a apreensão de uma grande quantidade de cocaína. E você falou de um lugar inusitado. Sabe aonde a droga estava escondida? Dentro de uma cisterna, num bairro, no bairro Aldeia dos Sonhos, que fica no extremo norte de Anápolis. Quem vai dar detalhes dessa ocorrência, dessa apreensão, é o Tenente Rafael Bueno, que está ao meu lado aqui. Tenente, boa tarde pro senhor. Como que a polícia chegou até esse local onde a droga estava escondida? Boa tarde a todos. Através de denúncias anônimas, foram repassadas as características de um indivíduo que possivelmente estaria traficando na região norte de Anápolis. As equipes do CPE intensificaram o patrulhamento pela região e lograram êxito em abordar o indivíduo cujas características batiam. Desta maneira, durante a abordagem, o indivíduo informou que realmente estaria guardando esta droga. A droga estava guardada em um lugar inusitado, dentro da cisterna. Era aproximadamente 5 kg de cocaína, cocaína pura, que seria dissolvida para aumentar a quantidade, para a venda. Uma droga avaliada em 200 mil reais. Vale destacar também que o criminoso já tinha passagens por tráfico, por roubo e receptação. O senhor disse aí que ele estava guardando a droga. Como assim? Ele estava recebendo de outro traficante para esconder a droga na cisterna? Sim, o criminoso nos informou que recebia a quantidade de mil reais para manter aquela droga guardada na residência dele. Então ele assumiu não ser o dono, só estava guardando? Isso, ele assumiu não ser o dono. Porém, guardar a droga é crime de tráfico de drogas. Mas ele já tinha passagem e estava solto. Novamente voltou para a cadeia, né? Sim, novamente voltou. Um excelente trabalho da CPE de Anápolis. Ô, Lores, e não foi só a cocaína não, viu? Ontem teve mais apreensão de drogas aqui. A CPE aprendeu mais um tipo de droga, que está bastante comum aí. Que droga é essa? Ontem, durante o patrulhamento, outra equipe de CPE visualizou um indivíduo em atitude suspeita, que demonstrou nervosismo e jogou um saco que, ao ser abordado, foi verificado que continham diversos comprimidos de êxtase. Uma droga usada comumente em festas. Na residência desse criminoso, ainda foi encontrado mais quantidade de êxtase, totalizando cerca de 550 comprimidos, um prejuízo estimado de mais de 20 mil reais para o tráfico de drogas. E ele foi preso também, né? Pelo tráfico de drogas. Sim, foi preso também, conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis. Ok, muito obrigado pelas informações, Tenente Bueno. Obrigado. A Polícia Militar de Anápolis está vendo só a CPE nas ruas, prendendo traficantes ou loares. E é droga que não acaba mais. Antigamente, o êxtase, por exemplo, Léo, vinha da Europa, os comprimidinhos, aquela coisa toda. Agora o povo está fazendo esse food quintal, colocando veneno para rato, colocando produto de tudo quanto é jeito. Ou seja, se a droga já não prestava, essa fabricada em food quintal é pior ainda. Obrigado, Léo. Parabéns o pessoal aí da CPE Anápolis.